Música Mas tem tempo ainda hein Daniel Carvalho no cruzamento pro Cleo Na trave, voltou pra ele Cleo GOOOOOOOL Do Goiás Aos 41 minutos Do segundo tempo Vem o Cleo, caminhou, partiu, bateu GOOOOOOOL O do Goiás Bateu convicto o Cacau Bola pro um lado, o goleiro pro outro Numa frieza e o Goiás abre o placar Em Trindade e Trindade Esse muito tempo na Sérvia também Passou pelos dois maiores clubes da Sérvia Foi o artilheiro por onde passou E olha ali a bobeira do Alas, vai pintar GOOOOOOOL Que reposição de bola do Ivan A bola ganhou velocidade Que com o Alas se saiu mal O Cleo acreditou e completou lá pro fundo do gol O Goiás em menos de um minuto Marca dois gols Aqui em Trindade Partiu ele pro cruzamento Na segunda trava Alex Alves A cabeçada GOOOOOOOL O do Goiás Que tarde do atacante do Goiás Marcando o terceiro gol Quando a sorte favorece A bola sobra pra ele De tranquilidade pro passe Aí o lançamento tá em condição legal Entrou Cleo na área Tentou bater E fez GOOOOOOOL Do Atlético Paranaense Aqui pro De La Torre Na frente do Jefferson Vem o toque pro Cleo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Atlético Paranaense Veio de trás E recebeu a bola em condição legal Marcos Guilherme Limpou Bateu de fora Bruno Soltou O Cleo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Atlético Cleo Aos 32 minutos O segundo tempo No contra-ateque Do Atlético Recebeu o Mar Ela vai de La Torre Limpou Bateu Voltou pra Cleo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Atlético GOOOOOOOL GOOOOOOOL Número 9 Empata o jogo Na baixada Comemoram os atleticanos O gol de empate Tentou De La Torre No rebote Deu Cleo Jogadores do Flamengo Também Vai se preparar Pra fazer a cobrança O hábito Já autorizou Foi pra bola GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Atlético Cleo De novo Viram pra cá Pro Atlético Aqui na baixada Agora o Flamengo Ajeitou Mais um cruzamento Bola do Cleo GOOOOOOOL Do Atlético Paranaense Cleo Subiu com estilo Pra fazer de cabeça E diminui Goiás 2 Atlético Paranaense Cleo vai pra bola De pé direito Pra bater Chutou no canto GOOOOOOOL Do Atlético É dele É de Cleo Aos 41 minutos Esquerda com Nathanael Chegou pra fazer o cruzamento Bateu Cleo de cabeça GOOOOOOOL Do Atlético Cleo Camisa número 9 Ele é bom na bola alta E o cruzamento Do Nathanael Você está vendo aí Perfeitinho Na primeira Marcos Guilherme Vem o lançamento A bola pra área O chute de primeira GOOOOOOOL Do Atlético Paranaense Cleo Camisa número 9 No fimzinho do jogo Quase 45 no segundo tempo O lançamento Do Nathanael Tchau Do Nathanael Do Nathanael Do Nathanael Do Nathanael Se inscreva no canal 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 Clio with the opening goal for Guito Renha for Questua Resol We've been looking for this sort of delivery It was a nice looking one wasn't it From George Wagner They've got the goal Well 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 Clio takes the plaudits Across the gold, easy finish Clio's onside right at the very end But Van Foray's defence fell apart as Clio ended the contest with the gold 2-0 to Reisol in the third minute of added time F Marinos had never defeated Reisol in their last seven competitive meetings And that statistic looked set to continue early on as Clio put the home side ahead after just eight minutes Clio's were keen to put an end to that dismal record As they went in front on 13 minutes Clio with his thirdly goal of the season 1-0 to Reisol Clio 2-0 to Reisol Lo корros Clio Clio 2-0 fits the ball Creo E aí E aí E aí E aí E aí E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.